Não vai embora não, não vai embora não, vem cá. Porque teve um caso de um homem que chegava em casa e também foi executado. Foi em Colombo, Tiago. Por quê? Quem era esse homem? Pois é, Jasson. Segundo as informações, a polícia atendeu esse crime. Foi ontem à noite. A vítima é um homem de 31 anos, ali do Jardim Paloma, na região de Colombo, aqui na região metropolitana de Curitiba. A vítima é o James, James Marcondes de Souza. Ele tinha 31 anos, Jasson. Ele, segundo as informações da polícia, tinha como fachada ali uma distribuidora de bebidas, tinha fechado o comércio dele ontem à noite, estava retornando para a residência, para a casa dele ali mesmo, em Colombo, quando o carro dele foi seguido nas ruas, foi interceptado por um outro veículo escuro. E aí no meio da rua abriram fogo também, muitos disparos, muitos tiros, pelo menos quatro acertaram essa vítima, que acabou morrendo. Mas aí tem um detalhe, Jasson. Segundo, inclusive, a própria família, ontem no local do crime, conversando aqui com a equipe do Balanço Geral, que esteve no local, o James, ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas, era uma pessoa conhecida, estava com mandado de prisão em aberto, era uma pessoa que se tivesse parado numa blitz, seria preso. Ao checar o nome, os policiais iam ver que ele era foragido da justiça. Ele teria até falado para a família que não estava mais aguentando essa vida de foragido, que iria se apresentar, que iria procurar o delegado Herculano lá do Alto Maracanã para cumprir a pena por tráfico de drogas. Ele ia procurar a polícia ontem, inclusive, viu, Jasson? E aí, por ironia do destino, ele não procurou a polícia, não ficou preso. Consequentemente, acabou morrendo. Se tivesse ido à polícia, se tivesse se entregado, hoje estaria preso e com vida. Jasson? Pois é, e ele estava tentando lidar com outros negócios. É pai, inclusive, né? A criança ficou chorando aí de casa ao ver aquilo, né? Saber que o pai estava ali mordendo o carro. É a situação realmente muito triste. Mas se tivesse, não é, Tiago? Como você disse, se entregado à polícia, se estivesse cumprindo a pena, se estivesse preso, cumprindo a pena, estaria vivo. Não, agora está morto, doutora Marcia. Pois é, de fato. As ligações que ele tinha antigamente, já que agora parece que ele estava tentando mudar de vida, essas ligações, elas são muito perigosas, né? E, efetivamente, se ele, em algum momento, disse assim, eu vou à polícia, talvez a quem tenha ouvido tenha entendido que seria para denunciar os colegas e não para se entregar e cumprir a pena já devida. Mas, realmente, tem razão. Então, se ele tivesse se entregado anteriormente, estaria vivo e cumprindo a sua pena e, talvez, retomado uma vida de normalidade depois, né, Jássio?